E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Antes da gente continuar com a missão, vamos matar uns bichos aqui? Uns cervos? Uns dears? Tome! Não vou usar nenhuma skill aqui, vou só atirar. Pronto, toma, crítico. Vamos lá. Tome! Não vou nem ficar perdendo meu tempo atirando aqui. Atirando não, né? Usando as habilidades da Amiri. De Rage, não precisa. Não tem como usar nem debuff aqui nesse bicho. O debuff da Lindsay só pega em humano, né? Aparentemente. Toma! É bom quando o bicho não tem resistência, né? Que a gente consegue usar as skills no bicho. Cara! Desativa isso, mano. Esse negócio tá atrapalhando a mobilidade. Você deveria correr! Vamos lá. Errou, trouxa! Toma! Personagem bom é outro nível. Tiro! Ai, errei. Feio. Errei, rude. Vamos vir pras costas lá do bicho. Nossa! Doze de quatorze. Nossa, errei. Opa! 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 Caramba, o bicho dá três ataques. Toma! Trouxa! Vamos pegar uma carne aqui. Olha o couro do bicho, mano. Aê! Vale a pena matar esses critterzinhos, porque eles dão XP e eles dão couro, né? Carne, essas coisas. Vamos basar daqui e continuar a nossa exploration. Agora a gente tem uma receita nova e no vídeo passado eu tava dando muito mole, cara. Dá pra você pegar a tocha e equipar no personagem, galera. Eu não sabia disso. Dá pra você equipar a tocha no seu personagem pra ele bater nos bichinhos lá de... nas aranhinhas, né? Eu não sabia, cara. Eu não lembrava de que tinha uma tocha no meu inventário pra eu sequer cogitar que eu tinha que usar a tocha. Aí eu fiquei que nem um idiota, tacando bomba sem bater. Eu podia bater também. A Lindsay tá cansada. Vamos vir aqui? Eu tenho que dormir porque todo mundo tá com fadiga. Vamos lá. Como é que eu faço uma... Heart meal. Descansar, vou levar nove horas. Ah, eu preciso caçar. Olha... Como é que eu configuro direito isso aqui? Porque, tipo assim... Eu tinha pego uma receita com a Lindsay. Será que ela usa? Fiquei muito curioso com isso. Vamos só descansar. Valery, você não gostava de contar histórias, mesmo como criança? Eu não acredito nisso. Todos os filhos gostam de contar histórias. Caso você não se notiu, eu não sou mais criança. Talvez você cresceria também. Ah lá. A Lindsay fez comida estragada. Aí não, né, Lindsay? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem alguma configuração de acampamento. Ó. Não, não dá pra fazer nada, não. Mas eu acho que deveria ter alguma configuração de acampamento. Vamos lá. Vamos vir nessa Endless Plains. Planície sem fim. Aconteceu alguma coisa aqui. Olha. Uma varinha de graxa. Wand of Greens. Greens é graxa, não é? Depois eu vou testá-la. O que temos aqui? Acho que não temos nada aqui. Vamos primeiro olhar aqui em cima. Ah, essa espada que eu peguei é melhor do que a espada da minha personagem? Deixa eu ver aqui. A espada dela é uma Masterwork Bastard Sword, né? Ah, uma coisa. O meu AC tá muito alto, né? Isso faz com que ela tenha uma chance de... Errar, né? Só que eu tô com bônus de especialista em Tower Shield, né? Então eu deveria... Eu deveria acertar as habilidades, né? Ok. Ela tem bônus de reflexo enquanto tá com Power Shield, né? Ela tem proficiência com a Bastard Sword. Acho que eu vou deixar ela equipada com essa espada. Até a gente pegar uma proficiência melhor. Senão ela vai errar tudo. Comida. Olha. Um scroll. Várias cocitas. Opa. Meu amigo, uma quimera. É uma quimera ou uma mantícora? É uma mantícora, né? Tem rabo de escorpião. Aí ferrou. Vamos buffar. Vamos vir pra cá, né? Vamos deixar que esse bicho venha até nós. Vamos lá. Rufa geral. Eu não sei o que fazer com esse bicho. Eu andei sem querer. Agora não tem problema não, vai. Vamos tentar flanquear o bicho. Melhor que a gente faz. Charge não funciona aqui? Vamos vir aqui. Vamos lá, Valerie. Toma. Vamos vir nas costas do bicho aqui. Nossa. O bicho é forte, né? Vamos dar um bless. Ave Maria. Não tem como fazer nada aqui. Só o bless, ó. Eita que eu apanhei. Meu amigo, me derrubou no chão. O bicho me derrubou no chão, cara. Caralho. Cara, o bicho me derrubou no chão. Alguém tem que reviver ele. Caralho. Ferrou. Não tem Scroll of Ray's Dead aqui. Tava com ele, não tava? Ah, eu posso ter, né? Vamos lá. Can't be used by this character. Meu Deus, essa mulher é inútil, cara. Ela é ateia, não é? Ela não consegue usar essas habilidades aqui. Vamos lá, Amiri. Meu Deus do céu, Amiri. Beleza. A Tower Shield tanca. A dama Tower Shield consegue tancar. Essa daqui. Deixa eu ver se dá pra equipar isso aqui na menina. Ela consegue usar o Scroll de Rensar. Dá pra usar ou não dá? Ué, não foi? Eu cliquei pra Rensar, não foi não? Ou vai levar um turno inteiro pra Rensar? Dois ataques, um turno só. Ah, ela não Rensou não, a menina. Precisa tá colado, não é? Meu Deus do céu, cara. Eu não quero morrer aqui, cara. Ele tá vivo ou morto, cara? Eu acho que ele tá caído no chão, né? Isso conta como um ferimento, não é? Meu, não tô entendendo. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Fica no chão aí. Moção de cura moderada. Bate. Boa. Amiri. Nossa, essa aqui... Essa mantícula é muito forte, cara. Meu amigo. Só porradão na cara. O cara não resta. Pura moderada aqui. Maluco. Errou tudo. Por que não tô conseguindo ressaltar o cara? Ele não tá morto ainda, né? Eu acho que ele vai levantar ou ele vai morrer. Não dá pra ressaltar o cara, não, velho. Vamos curar a mulher. 13. Boa. Caralho, curei muito. Tomara que ele não bata na Linzy. Se esse bicho bater na Linzy, ela morre. Eles vão abaixo. Nossa senhora. Uma porrada da Quimera é quase morte. Posso sugerir uma outra maneira de usar esse espelho? Errei o tiro. Vamos correr pra cá pra não apanhar. Vai lá, Valerie. Não falte. Porra, Valerie. Boa, Amiri. Cara. Assim. Vou dizer um negócio, velho. Que humilhação, cara. O bicho, ele deu... Ele deu um porradão na gente. Que foi, tipo... A vida inteira embora. Depois, ele só finalizou a gente. Devagarinho, tá ligado? Foi engraçado. Vamos lá, poção. Caramba, quanta poção, doido. Pronto. Vamos lá. Usa aqui. Ah, Amiri ficou cansada. Depois da luta. Nossa, não tem nenhum tesouro, mano. Nem pele. Caramba. Falhou a lore of nature da mulher aqui. Safado. Vamos fazer o seguinte. Salva aqui, né? A gente precisa... Salvar aqui pra não se ferrar. Vamos lá. Se aparecer mais um bicho desse, a gente já era. Ó, uma espada. Um cinto. O que é esse cinto da... Cinto da destreza. Ah, pra Linzy, né? Ó, o status dela principal. Ótimo. O Melacos não morreu, né? O Melacos... Pera, esse scroll era de res? Ah, é uma conjuração de resar morto-vivo, galera. Nossa, eu sou muito burro, cara. Eu pensei que o scroll de resar morto-vivo... De resar o morto... Fosse pra ajudar um aliado que caiu, mas é... Não é isso, não. Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu posso ir ali no outpost e vender coisa, não posso? Seria interessante, mas eu acho que eu não... Ah, acho que não. Restocar poções? Não precisa, não. Vamos vir aqui. Eu tenho que ir no lugar onde o velho falou pra mim. Na tumba. Que o tartuxo tava... Eu tenho que ir pra lá. Isso aqui é o quê? Frutas e berries. Não posso pegar porque a terra não é minha. Caramba, preciso dominar a terra. Vamos entrar aqui. Ok. Antes de fazer a luta, vamos arrumar uns negócios aqui. A Linzy, ela pode curar. Ela é muito boa nisso. Ela pode dar bless. Ele também pode dar bless, o nosso paladino. Espada de duelo. Ah, tem pouca coisa que a gente pode usar aqui. Tem bomba de fogo. É aqui que o tartuxo supostamente está. Com os seguidores dele. Um scroll de sumonar monstro. Legal. Um scroll de proteção do caos. Legal também. Vamos ver um negócio aqui. O de proteção do caos. Eu acho que não é todo mundo que usa, não. Tenho quase certeza. É... Vamos colocar... Vamos colocar isso aqui. No lugar desse... Light wound aqui. Que eu quero usar esses bichos aqui. Vamos lá. Olha lá. Um gnomo com uma roupa roxa chama a sua atenção. É claro. O canalha do tartuxo. Aquele que você passou um tempo em Restov. Aquele gnomo vil. Está diante de uma... Uma pequena colina. Expressando... Pequena colina é estranho, né? Está diante de você. Expressando seu descontamento em cada maneira que ele pode. Deixa eu pensar. Você ainda está doido. Deixe-me adivinhar. Você ainda está... Você ainda está demorando tanto assim. Tartuxo... Tosse. Não muito impressionado com você. Eu deveria fazer um chá enquanto isso. Assar uma torta, talvez. Plantar um pequeno jardim e coletar algumas frutinhas. Talvez você fique mais confortável utilizando uma roupa de... Uma roupinha de bobo da corte. Colorida. Então, pelo menos eu poderia vender uns ingressos. Venha, venham. Banquetem-se com seus olhos em mim. O homem mais... Venham ver, quer dizer... Venham todos ver. O homem mais lento e mais ridículo de Golarion. Caraca. Ah lá, o anãozinho. Por que correr? O fim é o mesmo para todo mundo? Caramba, J-Town encara Tartuxo. Dobre sua língua, Gnomo. Eu mal posso... Eu mal posso discernir você de uma mosca. Caramba. Sejam rápidos. Se não encontrarmos o artefato logo, alguém vai encontrar. Alguém que está diante de nós aqui, observando vocês agora, seus tolos. Seus tolos. Tartuxo, vira com raiva olhando para você. Ele acena para um dos guardas para sacar suas armas. Ahn... Eu posso tentar convencer os personagens a largar o Tartuxo. Não posso? Acho que eu vou tentar convencer a Elfa. J-Town, esse Tartuxo não é... Esse tá... O... O longo passado de arrogância do Tartuxo com você... É... Já não é o suficiente? Eu posso encontrar um uso melhor para uma companheira como você. Ah lá, funcionou. A Elfa olha para você por um breve momento e então concorda silenciosamente. Ela saca a arma... E olha para o Tartuxo de maneira fria. Ah, eu vejo que o meu magnífico rival não vai parar por nada. Ele até mesmo rouba os servos do seu inimigo. Vamos ver se vocês tolos são mais inúteis do que os meus servos. Saquem suas espadas e cobram minha retirada. Cobram minha retirada. Maluco! Ahn, vamos lá. Cacete! Deixou o aliado gigante. Ahn, vamos ver se esse scroll aqui... Ah não, esse scroll realmente resta um aliado, né? Só que o meu aliado não estava morto para ser restado. Vamos sumonar um lobinho bem aqui. Sim, sim, sim. É, é um lobinho mesmo. Bem bem que eu imaginei. Ahn, por que a Amiri está com uma carga só do Rage? Estranho, né? A Amiri está com uma carga só do Rage. Acho que é porque a batalha durou muito tempo, né? Aí ela ficou com uma carga só. Vamos vir direto para cá. Com a Valerie. Eita! Eita! Ataque de oportunidade dá um dano bom, hein? Vamos vir aqui. Vamos dar blase em todo mundo. Ave Maria! Ó! Eita! Nossa senhora, derrubou a mulher! Caramba! Um tapa! Ele deu uma espadada na mulher, ela caiu no chão, cara. Isso está ultra errado. Caraca, o maluco está gigante agora, ferrou. Vamos bufar todo mundo e vamos vir para cá. Que é o certo, vamos vir aqui. Olha o lobo atacando. Vamos bater aqui na mulher com a Amiri. Matei! Matei a mulher gigante. Corre para cá. Esse cara tem um range alto porque ele está gigante, né? Vamos vir aqui. Mais gente cercando esse cara aqui para ele não bater na Amiri. Quer dizer, ele vai bater, né? Droga. A mulher no chão ali. Ai! Bateu na Amiri. Caramba! Desgraçado. Vamos ver aqui. Será que dá para dar um debuff ali? Daisy foi salvo pelo... Pela... O status dele de Will, né? Vou ter que bater aqui, cara. Não tenho o que fazer, não. Usa a poçãozinha para não morrer aqui. Vamos bater. Meu Deus do céu, eu só erra. Eu só erro os ataques. Bate aqui. Morreu, boa. Caramba, que sorte. Conseguiu matar o pequenininho aqui. Nossa, de novo. E deu um porradão na Amiri. Vem aqui com a Lindsay. Lindsay e Lohan. Será que eu consigo botar esse cara para dormir? Consegui. Cara, que sorte. Vem para cá, Amiri. Cara, que sorte. Botei o maluco para dormir. Com isso, eu consigo correr com a personagem aqui. Vamos lá para cima do arqueiro deles. Toma, trouxa. Enquanto isso, o... Melacos consegue usar o Leon Reins da mulher. Pronto, cura 6. Caramba, cara. Olha lá o maluco rindo no chão. Errou o ácido, trouxa. Vai tomar flechada. Ah, eu errei também. Vamos vir para o meio da sala. Para a gente ter um range melhor aqui. Deixa eu ver aqui no... Equipa. 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 Dois. Não tem como. Vamos lá, mata. Droga. Será que eu deveria bater aqui no cara que está no chão? Acho que eu posso vir para cá para frente. Para quando o cara for despertar, eu matar ele, né? Quem levantou, droga? Não! Não! Tomou um ataque de oportunidade, trouxa. Deixa eu ver se eu consigo dar um debuff nele. Boa, Daisy. Ótimo, conseguimos. Ferramos com ele agora. Ah, não acertei. Poção. Para não morrer. Meu Deus do céu, cara. A Valerie só erra. Toma nas costas, trouxa. Ah lá, ele não vai conseguir atacar. Está Dazed. Se ferrou. Vamos atirar aqui. Meu Deus, eu só erro tudo também. Eu sou uma negação, uma desgraça. Ih, bateu no escudo do cara, velho. Vamos correr para cá. Se ele andar, ele vai ter que... Ele vai ter que apanhar para o meu personagem ali. Meu Deus, cara. A Valerie erra tudo. Bate. Ah, boa. Pelo menos o cara desviou. É menos humilhante. Ele ainda está Dazed. Ele não vai conseguir atacar. Ah, conseguiu. Filho da mãe. Ah, vamos lá. Dá para dar o debuff de novo, não dá? Pronto, de novo. Se ferrou. Boa, morreu. Caramba. Cara, que batalhas difíceis. Não está fácil a batalha. Está bem difícil as batalhas. Morreu. Maluco gigante, cara. Vá para Thornford e os bandidos. Ah, eu perdi muito tempo indo atrás do Tartuxo, né? O que tem aqui? São só detalhes do cenário, né? Falando sobre o altar. Parece que é para colocar uma pedra em algum lugar. Blá, blá, blá. Caramba, doido. A personagem morta-viva, ela está... Na merda, né? E ela não recebe cura. Como é que fica? Como é que faz para curar essa mulher? Vamos lá. Inquisidor. Pronto. Pega as habilidades dela. Ela tem Athletics. Mobilidade, será que é bom? Stealth. Não, ela usa Chainmail. Como que ela vai ter mobilidade? Vou pegar os status dela, né? Percepção. Glória de Religion. Vamos pegar Arcana. Pronto. E uma habilidade nova. Ela pode causar Fia. Ela pode dar o gritão. Ela pode usar mais de transmutação. Remover Fia. Escudo. Barreira. True Strike. Não sei se isso é bom ou não. É a habilidade de Divination, né? Eu acho que isso aqui é bom para eu sempre acertar o ataque, não é? Será que seria bom? Causar Fia é bom também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar True Strike com ela. Porque todas as habilidades dela parecem que influenciam a porrada. Parece que influenciam a chance de acerto. Então, se eu tiver uma chance de acerto grande... O que é isso aqui? Opa! Ah, vamos curar a Amiri? Curar a Amiri. Cur o Melacos. Curar a Amiri de novo. Pronto. Eu não posso curar a outra mulher, porque ela vai morrer se eu curar. Uma moedinha. Ancient Cyclops Coin. Olha a Trap. Vai lá. Lindsay. Aê. O que tem aqui? Dinheiro, flor, um monte de coisa. Vamos sair daqui. Perdemos tempo vindo aqui, né? Esse é um daqueles eventos, né? O quão doce é o primeiro ar fresco depois de ficar muito tempo dentro da tumba. Antes da gente se esticar na vastidão sem fim, repleta de colinas e precipícios e arbustos. Já na trilha do Tartuxo e seus companheiros... Ai, carai. É difícil traduzir algumas paradas, né? Basicamente, eles saíram da caverna e eles têm que continuar indo atrás do Tartuxo pra trilha nos esfriar. Vamos lá. Mas a gente não desistiria tão fácil. Com a trilha fria ou não, nós tínhamos que seguir. Lore de Nature. Ah lá, conseguimos? Não tinha nenhum fio de grama dobrado. Deve ter tido tempo suficiente pras gramas subirem. Desde que, no entanto, tenham passado por cima delas. Mas a terra seca preservou pegadas de pequenos sapatinhos. Nossos olhos... Nós olhamos para o chão e seguimos a trilha. Andamos e andamos até finalmente chegar numa grande... Uma grande ribanceira, né? Que tinha uma espécie de leito que parecia ter sido um rio que foi seco. Um rio seco, né? Mas o que é isso na ponta? A grama foi esmagada, pisoteada e o solo tá todo revirado. E tem marcas de garra. Muitas delas. Nós tropeçamos em um campo de batalha bem fresco, bem recente. E tem um rastro que se divide. Um par de pegadas foi pra longe da batalha. Pra baixo da ribanceira. As pegadas bravas enfrentaram o inimigo e foram pro outro caminho. Olha. Vamos à lorry de nature. Tentamos imaginar que tipo de animal deixa essas garras. Ah, falhou. Infelizmente, não podemos determinar o que atacou o tartucho e seus companheiros. No entanto, pudemos discernir que tinham muitos atacantes e que eles eram pequenos. Detectar magia. Descobrimos traços de um feitiço, aparentemente da escola de ilusão. Próximo de onde a descida solitária se encontra. Olha. Vamos examinar a trilha que desceu a parada, né? Pra nossa surpresa, descobrimos que as pequenas pegadas de pés se transformaram em garras no caminho pra ribanceira. É como se alguém do grupo do tartucho tivesse vestido os sapatos e então tirou eles e cresceu garras. E então pulou no precipício pra evitar a batalha. Ahn... Ahn... Vamos examinar o caminho que se estica pelo precipício. O caminho era frequentemente usado, tem poeira. Ambas e ambas as poeiras... Vimos pegadas juntas, né? Era claro que aquilo não eram garras. Aqueles que não tinham garras fugiram da batalha. Vamos descer a colina, né? A ribanceira. O caminho era íngreme e levou um tempo pra chegar no fundo. Pra andar naquele solo tão ruim. Foi difícil, mas... Com cuidado, nós conseguimos descer e avistar no fundo da colina que descia cada vez mais. As pegadas apareceram. Ô, louco. As pegadas do tartucho ou do bicho? Ahn... Em um... Em um... Uma pequena... Em uma pequena parede... Bem estreita... E desapareciam também na ponta da... Do precipício. Na beira. Ele subiu a parede, né? Seja lá qual foi o bicho, subiu. Ahn... Não podemos parar... Parar, mas... Não podíamos... Não podíamos deixar de admirar a agilidade do animal. E esperteza... Das criaturas com garra que seguiam ele. Ou que estavam me seguindo. Acho que... Que estavam me seguindo. Ahn... A parede era alta... Mais alta do que dois homens e... Acabava... Acabava de um jeito muito inclinado. Subir não seria fácil. No entanto, uma longa olhada... Mostrou uma raiz presa do chão do topo. Mobilidade. A Linzy tem mobilidade. Tinha um herói bravo entre nós que poderia subir. Linzy. Vamos lá. Seis. Ah lá! Conseguiu! A Linzy conseguiu, doido. Ahn... Depois de brigar muito pra subir... Pra agarrar... Pra agarrar na raiz... A Linzy deu uma respirada funda... Agarrou com ambas as mãos e começou... Uma subida muito difícil. Ahn... Forçando os pés contra a parede... E agarrando a raiz com ambas as mãos... Ela subiu mais alto e mais alto. Só a respiração dela... E o cansaço... Quebrou o silêncio... Quebrou o silêncio mortal. Do nada, uma poeira saiu... De lá de cima... E desceu pela parede. A raiz começou a deslizar para o chão. Mantendo-se firme... Linzy... Trocou o peso dela nas pernas e congelou. Ela quase caiu. Ahn... Depois de um momento tenso... Ela continuou sua jornada... E logo chegou no topo. Depois de pegar fôlego... Ela deitou no chão... E ofereceu a mão para ajudar a gente a subir. Depois de subir pela ribanceira... Um por um... Nós facilmente encontramos as pegadas de novo... De garras... E nos movemos adiante. O ar ficou tenso. Sentimos que estávamos nos aproximando do nosso alvo... E nossa intuição se provou correta. É impressionante, né? Como deu tudo certo ali. Impressionante como deu tudo certo ali, cara. Podia dar tudo errado, mas deu tudo certo. Bleeding Touch... Eu tenho essa habilidade? Eu não sabia. Tem várias habilidades aqui de adivinhação, ó. Mas tem uma de necromância que são mais importantes. Julgamento. Isso faz os feitiços ficarem potentes. Isso faz resiliência. Eu fico resistente a várias coisas. Deixa eu botar aqui na barra. Tem coisa que tem que colocar na barra. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vem pra barra. Isso aqui vem pra barra também. Talvez eu devo utilizar Acrobatic Mobility, né? Pra gente poder se mover mais rápido no combate. Deixar isso aqui. Fora isso, não tem mais nada que eu queira colocar na barra dos personagens aqui, não. Fora isso, não tem nada que eu queira usar. Peraí que eu tenho que arrumar isso aqui, né? Se a personagem nova acabou de entrar... Bom, essa formação é boa. Ó, Koboldi. Ó, Koboldi. Caramba, um Koboldi com escamas estranhamente roxas fica de pé na frente dos seus membros da tribo. Escutem-me, um dragão grande e brilhante voou do céu e me contou um segredo. Uma grande relíquia que vai vencer a glória dos Koboldi e está escondida em algum lugar próximo. Chega dessa existência patética. Vamos buscar por ela. Busquem ela e tragam pra mim. O líder deles fala de uma maneira suspeita e familiar. Parece a voz do gnomo Tartuxo. É ele! Então ele virou um Koboldi quando ele se transformou. Glória! Glória, dragão! As vozes dos Kobolds se elevam de... De... Como é que é? De felicidade, né? Se elevam de excitação. Nós sabemos que os Mithis, embaixo da velha Sikamoa, eles possuem o tesouro mágico. Eles possuem... Eles são muito antigos. O tesouro mágico muito antigo, né? Pare de enganar esses pobres Raptors, Tartuxo. Vou ser justo com eles. Alá? Quem está aí? Quem? O impostor Koboldi quase pula no ar. Ei, vocês tolos! Quer dizer, meus tribais, meu povo, não escutem essas mentiras. Eu vou te trazer a glória. Só me ajudem a achar a relíquia e a parar esse trapaceiro. Caramba, a gente quase... pegou ele desprevenido ali. Você não pode se manter contra mim. Ok, Amiri. Bufa. Bufa, porrada. Bufa geral aqui. Bufa você. Dá bless. A gente ainda não descansou, né? Quando a gente descansar, a gente vai recuperar umas habilidades. Caramba, o bichinho andou, hein? Ele usou todos os pontinhos. Desgraça. Daisy? Ah, droga. Não tomou o Daisy, maluco. Vamos vir aqui. Vamos ativar isso aqui? Through strike. Eu acho que a próxima porrada vai acertar com certeza. Vamos lá. Vai tomar. Nossa, explodiu o bicho. Explodiu o bicho, mano. Toma, bicho. Mata ele, Amiri. Nossa, só erra, mano. Vamos tentar dar Daisy nele. Aê, funcionou. Vamos ficar longe desse bicho aqui. Sai fora. Toma. Ela sempre acerta, né? Ah lá. Os buffs. Through strike, divine favor. Os buffs fazem ela acertar os ataques. Muito forte. Foi bom ter pego essa habilidade, então. Caramba. Só que é uma vez por dia, não é? Acredito que seja uma vez por dia só. Essas habilidades de acertar. Agora eu vou ter que descansar. Opa. Ancient Roastland Coin. O que que é isso aqui? Fogumelinhos? É Mushrooms. Fogumelinhos. Caramba, o Tartuxo matou um monte de gente pra poder fugir, cara. Opa, uma receita nova? Olha lá. Pronto, copiei a receita. Aparentemente é uma receita com pão e batata. Tem uma marca no chão próxima do baú. Parece que outro baú do mesmo tamanho ficava do lado do baú aqui. É. Roubaram? Opa. O bagulho de percepção da mulher fez a gente descobrir isso aqui. Será que a gente deveria descansar? Antes de chegar no Tartuxo? Talvez, né? Vamos usar o Leonhands pra curar aqui. Curar a Miri. Pronto. Eu faço o que eu preciso. Old Sycamore. É bem aqui. Não, jogo. Não. Pra cá. Pra cá. Artefatos arqueológicos. Vamos ir pra cá. Será que dá pra descansar primeiro? Vamos dar uma descansada. Parece melhor. Ahn... Eu queria muito que essa mulher fizesse uma comida boa. Mas parece que ela fazia uma comida ruim. Ahn... Vamos lá. E essa elfa aqui? Ela não ajuda em nada não? No acampamento? Vamos lá. Caramba, que... A Miri falou que da de onde ela vem, eles falam que quanto maior a armadura, mais difícil é de queimar um corpo. E ela zoou a Valerie. A Valerie falou, pra você vai ser rápido. É só cortar você em pedaços e tacar fogo. Tem alguém na estrada? Ih! Fomos emboscados. Fomos cercados por bandidos? Quem usou a impressão minha? Ah, kobolds. Uns koboldzinhos. Eu não vou usar magia, galera. Eu não vou usar nada aqui. Só não vou usar nada. Vamos lá. Droga. A gente nem recuperou as skills. A gente só ficou cercado aqui e já tá lutando, né? Errou, trouxa. O Melacos não anda. Ele tá deitado? Como assim? Que isso? O boneco tava deitado, cara. Ah, ele tava dormindo, né? É verdade. Alguns personagens tão com o debuff deitado, né? Porque a gente tava simplesmente dormindo antes de ser atacado, né? Ah, meu Deus do céu, cara. Eu odeio errar, doido. Ô, filha da mãe. O cara andou. Toma, morreu. Maldito kobold. Ainda danço na tua cara, ainda. Será que a gente não vai recuperar esses skills só porque a gente foi atacado enquanto dormia? Ah, mano. Vou ficar muito triste se isso acontecer. Eu acho que a gente não vai recuperar esses skills. Vamos lá, Lindsay. Nossa, explodiu, Lindsay. Caramba. Pronto. Vamos usar aqui o Leonhands em mim. E bater aqui. Eu acho que a gente recupera as skills, sim. A gente meio que volta a dormir e recupera as skills. Tenho quase certeza. Vamos lá. Falhou. Por que que deu merda aqui? Porque falhou a vigília do acampamento. Ah lá, autosave. Conseguimos. Recuperamos tudo? Parece que recuperamos tudo. Simbora. Esse lugar é novo. Parecia que tinha coisa pra explorar, mas que não tem, não. Vamos salvar aqui? Acho que é a melhor hora pra salvar isso aqui. Vamos lá. O jogo salvou sozinho o jogo troll. Vamos pra árvore, né? Old Sycamore. Opa! Opa! Saudações! É aquele guarda lá? É aquele guarda lá da... Da Jamande, né? Ele tá mancando e as roupas tão sujas de sangue. Olha, ele parece muito mais focado do que antes. Eu tenho urgentes notícias de Rostov. A investigação que eu fiz com a Lei de Jamande tem provado sua inocência. Tartuccio foi e ainda é o pataxianos. Naquela noite, foi ele que abriu o portão e deixou os assassins in. Parece que ele planejou para ganhar a baronha e a doura de apoio, mas depois de colocar esses lands sob o comandão de seu verdadeiro patron. Caramba, mano! Eles descobriram que o Tartuccio é o espião. E ele que abriu os portões para os assassinos entrarem e ele planejava roubar o baronato tanto dos Aldori... Eles planejavam ganhar o suporte dos Aldori e do Barão. Hum... Só para colocar essas terras sob o controle do Rei Irovete. Safado, mano! O Rei Irovete gosta de fazer um trabalhinho su... Botar outros para fazer trabalho sujo. De qualquer maneira, a Lei de Jamande pede desculpas pelo que aconteceu. Ô, louco! Nós quase tínhamos o Tartuccio corneado quando essa maldita lhe esqueceu. Primeiro, nós perdemos o nosso caminho e depois nos empurramos em um ambas de bandido. Minhas pessoas nem podem se sentar, então eu estaria grato se você nos ajudasse a capturar esse Tartuccio. Ele deve estar em algum lugar perto. Traga aquele cão para o posto de trading de Oleg, morto ou vivo. O Tartuccio estava encurralado por eles quando aquela névoa apareceu e eles caíram numa emboscada de bandidos. Hum... O meu povo mal pode ficar de pé, então eu... Agradeceria se você nos ajudasse a capturar o Tartuccio. Ele deve estar em algum lugar por perto. Traga aquela escória para o posto de troca do Oleg. Vivo ou morto! Os Sordelords vão se lembrar desse favor. Como que ele te enganou? Esse sly bando nos causou um pouco de problema, isso é por certeza. Quando ele apareceu em Restov e anunciou que ele ia se juntar na expedição, ninguém suspeitou uma coisa. Sim, um gnome. Sim, um sordelador. Mas então o que? Mesmo após aquela terrível noite, algumas das minhas pessoas estavam dispostas de pagar dinheiro em você sendo o espéu. Ô louco, aquele bastardo ligeirinho causou bastante problema. Isso é verdade. Quando ele apareceu em Restov e anunciou que ele ia se juntar à expedição, ninguém suspeitou de nada. Sim, um gnome. Sim, um feiticeiro. Mas e daí? Mesmo depois daquela noite terrível, algum dos meus... Alguns dos meus pessoal estavam dispostos a apostar dinheiro em você sendo o espião. Caramba, se ferrou. Caramba! A super confiança dele foi a queda dele. Os capangas de Tartuxo imaginaram que eles podiam se encontrar com os espiões de Pitáxia na cidade sem serem percebidos. Mas Restov é a cidade ancestral dos Aldori e a lei de Jamande é respeitada não só pela aristocracia, mas também pelo povo comum e pelos que estão do outro lado da lei. Caramba, então bandidos respeitam a Jamande também e caguetaram Tartuxo. Nós recebemos uma mensagem dos slums. Um bom amigo, que desejou permanecer anônimo, sugere que os slums de Sordloids terem uma próxima olhada em um especialista de Pitáxia. Jamande me enviou e me pediu para capturar o espião, tudo muito quieto, claro. Ele nos disse tudo, e não só sobre Tartuxo. O que um espião Pitáxian pode esperar encontrar aqui? Eles receberam uma mensagem de um bandido que avisou, né? E parece que o Tartuxo fez besteira a ponto de que se ele falhar, o rei vai acabar com ele também. Hum, espiões de Pitáxian são como ladrõezinhos. Eles agarram tudo que eles conseguem pegar. Informação, tesouro, artefato. Dessa vez o rei Irovete teve a chance de roubar as terras roubadas. Roubar as terras roubadas é legal, né? Controlar as terras roubadas. A custa dos Aldori. Eu vou te dar um conselho para o futuro. Esteja ciente de que o rei de Pitáxian é uma verdadeira cobra. Gareth é um nome nobre, não é? Você é nobre? Tivemos de ser. É só um nome agora, nada mais. A casa Gareth é uma família nobre nobre em Brevoi. Eles têm várias minhas nas montanhas de Galushka. Meu pai Evan é cozinheiro do Senhor Howland Gareth. Mas ele é meu pai não mais. Olha, ele costumava ser um nobre. Hum, é só um nome agora, nada mais. Os Garethes eram uma família nobre em Brevoi. Eles têm várias minhas nas montanhas de Galushka. Meu pai Evan é primo de um Lorde Howland Gareth. Mas ele não é mais meu pai. Em qualquer caso, eu trouxe a maldade no meu nome e foi punido de acordo com a família. A família me desonou. De qualquer maneira, eu trouxe vergonha para o meu nome e fui punido de acordo. A família me deserdou. Eu fugi para Restov e fiz uma vida como um mercenário. Até receber uma missão aqui nas terras roubadas. Caramba! Pode me dizer por que você foi exilado? Você me pediu um favor? Eu acho que você me deve uma explicação. Ele vai explicar. A prosperidade da casa e a honra do nome estão above all else. E eu... Eu fui betrotho a uma vitora de outra casa nobre. Essa união foi de grande importância para a família. Mas, três meses antes da casal, eu conheci uma garota comum. Gêntilha e pura, e nós nos amamos. Eu gostaria de morrer do que deixar a minha Tanya. Então, eu decidi de romper o engajamento com a minha nobre 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 nobre. Então, três meses antes do casamento, eu encontrei uma menina comum, gentil e pura, e nos apaixonamos. Eu preferiria morrer do que deixar a Tanya. Então, eu decidi quebrar o noivado com a minha noiva nobre. Eu nunca poderia ter esperado que se seguiria. Caramba! Meu pai ficou furioso. Eu coloquei um afer sem sentido nenhum acima dos interesses da casa. Ele me expulsou da família e me ordenou que eu saísse de nossas terras sobre ameaça de morte. E Tanya, um sorriso sombrio, cruza o rosto de Kasten. Só para deixá-lo ainda mais amedrontador do que antes. A mãe dela ficou seriamente doente. E ela ficou para trás para cuidar da mãe. Ao invés de me seguir no exílio. Não obstante, eu estava sozinho, desgraçado, sem o nome e sem amor. Não imagine que eu peça por você ter pena de mim. Todos têm o que merecem. Olha, cara... Eu posso ser meio duro com ele, né? Eu espero que você se arrependa das coisas que você fez. Dever ficar acima da emoção. Eu poderia fazer isso. Eu sou um paladino. Mas eu vou ser neutro com ele, porque ele era jovem e fez merda, né? Deixe o passado no passado e não pense mais nisso. Essa não é uma tarefa simples. Não é só o amor de uma mulher e uma família que eu perdi. Eu tive um lugar na vida. Um propósito. Quando essas coisas se perderem, elas são difíceis de encontrar. Aqui é coisa sobre a casa dele. Não vou ficar perguntando, não. Vou fazer rápido. Quem quiser ler e souber ler em inglês. Tem vales, blá, blá, blá. O landscape faz esses lugares facilmente defensáveis. Mas é uma família antiga e renúncia. Uma das mais influências em Brevoi. Há muito tempo, a casa de Garess entrou um pacto com o clã de Dwarveno de Golka. Isso provou de ser de grande benefício para ambos. A casa Garess é uma casa que vende uma linhagem de anões. Legal, aparentemente. Bom, eu vou te ajudar, meu amigo. Me parece que a nossa querida Barbarian ainda está com debuff. Mas não tem problema, não. Inventário, inspecionar. Tem um botão de stealth, né? Ah lá, todo mundo anda em stealth aqui. Vamos salvar de novo. Depois de tanto diálogo, né? Por que não salvar? Por que não salvar? Vamos lá. Eita! covardes, traidores. Filhos de uma mula. Sei lá o que seria isso. Retorne a relíquia. Covardes, retorne a relíquia. Bobinho. Cobol de bobinho. Vá olhar dentro da sua masmorra. Olha embaixo da sua cama, embaixo da mesa. Haha, cobol de bobo não tem cama nem mesa, né? Vá procurar nos seus ovos. Você perde a relíquia e culpa aos maites? Acusa a rainha? Mentira. É mentira. O mestre Sutscale não é bobo. O líder dos coboldes balança suas armas para o insulto. Mentira. Os coboldes choram com palavras diligentes. Os coboldes gritam diligentemente as mesmas palavras e os gestos do chefe, balançando suas armas. Parece que ambos os grupos estão a um ponto de entrar em batalha. Caramba. Então, é uma guerra. É como uma versão miniatura das Crônicas Imperiais de Taldã. Pare o que está acontecendo aí. Estranho, estranho. Está vendo? O bobo cobolde ataca os maites. Nos insulta? A nossa magnífica rainha? Mentira. Chefe Maite rouba a relíquia dos coboldes. Nós, vingança. Ajude nós, estranho. Ai, ai, ai. Eu não tenho como convencer ninguém. Eu vou perguntar para os coboldes o que aconteceu. Eu, chefe, me chamo Sutscale. Cobolde e Maite vivem aqui há muito tempo. Vivem em paz. Mas agora o chefe Maite rouba a nossa relíquia. Ladrão. Rouba a relíquia. Rouba a relíquia. Ele falou errado. É, é muito engraçado. Ecos ecoam com entusiasmo do fundo. Como você sabe que a relíquia foi roubada pelos maites? Maites são truculentos, ardilosos. Mas o chefe é Maite. Eu chamo o novo xamã veio, o novo xamã vem, o xamã Tartuque, que sabe quem roubou a relíquia. Tartuque, bom. Tartuque? Tartuque? Tartuque não, Tartuxo? Tartuque, né? E disfarçado. Jeital rola aos olhos. Revira aos olhos, né? E de novo seremos os juízes que definirão a balança década após década. Que relíquia é essa? A relíquia é a chave. Cobolde pega a relíquia. Entra a salão sagrado. Você realmente atacou os Mites? Vingança, Mite covarde Kobold vem, Mite corre Nós vem, pega a relíquia Vai Eles dão de volta a relíquia A gente dá de volta a deles Ah E cadê Shaman Tartuk agora? Shaman está na masmorra Ele não entrou no salão sagrado Mite destruiu a entrada A ira de Kobold Ira Kobold sobre os Mite Caramba, Tartuk não é um Kobold real Ele enganou você Shootscale não é estúpido Ele sabe Kobold real Meu Deus, mano Não sabe não, Shootscale Mite, posso fazer perguntas pra vocês? Eu sou juiz agora, mano? Um tribunal Um tribunal animal Um pequeno Mite Ele Ele reverencia você de maneira cômica Eu, Senechal Vagik Aqui, nossa Magnífica Rainha Guerreira Badar Ele aponta Para sua companheira Mais alta Adornada com uma pele de lobo Rainha derrotou Lobo assustador em batalha Derrotou centenas de inimigos Seduziu centenas de corações Rainha Badar permite que você fale com ela Você pode sentar Nós entendemos Ele diz generosamente As pernas tremem ao ver As pernas tremem ao ver Ao ver tal beleza Minha rainha Por que você luta com os Kobold? A rainha Mite Balança a cabeça de maneira triste Nós vivemos aqui muito tempo Kobold e Mite Nós vivemos em paz Amigos Trocamos Juntos Caçamos Animal gordinho Estripamos ele Há muito tempo atrás Chefe Kobold Nosso velho rei Fizeram uma boa aliança Dois galhos Da velha Cicamore Pegamos Amuleto E demos um para os outros E demos um para o outro Ah, eles fizeram um amuleto Com os galhos De uma árvore antiga E selaram a paz Essas são as relíquias Kobold tem uma Mite tem outra Não muito tempo atrás Kobold veio E roubou Levou nossa relíquia Kobold bobo E por que precisa da relíquia? Duas relíquias Duas chaves Para a entrada do salão sagrado Embaixo de velha Cicamore Uma para a Kobold E uma para o Mite Cada um vai Justo desse jeito É ok Eles viviam em paz Até o Tartuxo Sabotar tudo, né? Por que os Kobold Acham que a relíquia Foi roubada pelos Mites? O chefe Kobold É um velho bobo Senechal Senechal E os outros Mites Dão uma gargalhada Quando ela fala Essas palavras Ele perdeu a cabeça Escutou o novo Xamã Tartuque Xamã não é muito feio Para dar Lambe os lábios De aprovação Mas Nervoso É Ardiloso Diz coisas perversas Para os Mites Eu peguei ele Eu vou pegar ele E fazer Arrancar as escamas dele E fazer uma coroa Com elas Roxinhas Ah, ela está falando Do Tartuxo Caramba, mano Você sabe onde está Esse Xamã De escamas azuis? Ele está na masmorra Perto da nossa casa Vimos ele uma vez Mas não conseguimos Pegá-lo Olha debaixo do chão Muito bem Vocês deviam fazer paz E trabalhar juntos Nunca O chefe grita Com um Sibilo animal Morte aos Traidores Caramba, mano A Rainha Might Balança a sua lâmina Nós não vamos recuar Escolha quem você vai ajudar Ele estranho Ou será nosso inimigo Olha Deixa eu ouvir meus companheiros Por que ajudar qualquer um deles? Você acha que eles vão te ouvir? Vamos batalhar com esses aí Ambos os grupos E acabar com os dois Cabe a você Mas você deve se lembrar que Viver no meio dessas criaturas Pode ser perigoso Os Cobolds e Might São agressivos Muito mal organizados E Não são confiáveis É melhor exilá-los Ou não interferir Nos feitos indignos deles Olha Vamos nos aliar com a Rainha Badá? Não dá pra ser neutro Vamos nos aliar com a Rainha Badá Dos Mites Vocês interferem Você interferiu numa guerra Que não precisava Espero que você saiba O que você está fazendo Toce estranho Vá pra minha caverna Fale com o Cobold Ele tem medo Ah Insulto Sangue Eita Começou a treta ali Vamos lá Vamos brigar Let's go Cair na porrada Não vou buffar ninguém Não precisa Toma Flechada Não precisa buffar não Tá todo mundo tranquilo aqui Vamos vir direto aqui Ela anda lento Por causa do bônus De Acrobatic Cara Eu vou tirar Esse negócio de Acrobatic Dela Na moral Porque Mesmo que seja bom E tudo Só é legal Ativar no melee Pra tankar Talvez Não é toda batalha Que isso aqui Vai ser útil Vamos lá Nossa Barbarian Olha o tanto Que a mulher anda Cara Meu É impressionante Ela corre muito Amiri Flechadinha Ah Matei Boa Lindsay Não é sempre que a Lindsay acerta as coisas Morreu Eu vou desativar essa parada aqui Vou desativar É bem melhor assim Eu posso andar melhor agora E fazer as coisas melhor Não é muito bom deixar aquilo ativado não Vai lá Nossa Essa mulher só vai errar né É impressionante Ela tanca Ela tanca Que é uma beleza Mas a custo de ficar cega Toma Vamos vim cá pra cima agora Não dá pra andar pra cá não Não dá não Vamos lá A flechada Droga 9 de 15 Deu isso E agora 4 de 11 Droga Caramba Todo mundo errou É o quadradinho abençoado Aí a outra acertou 17 de 11 Nossa O bicho bloqueou Caramba mano O que que fez ele bloquear? A armadura Pô Não Pera aí É A leather armor Dodge É Ele bloqueou Porque ele tem a armadura Ele bloqueou Por causa da armadura dele Vai morrer agora Droga 13 de 4 Aí é foda mano Por um dadinho Boa Lindsay Mata ele Melaco 8 de 11 Mata ele Alguém Algum might Mata ele Eu só fiquei do lado dos might Porque o Tartucho Tá Dominando o líder Do Skobold Né Talvez dê pra convencer O Skobold Tudo Mas Fazer o que? Pra cá Pra baixo Tem o que? Tem um sacerdote Aqui O que que tá rolando Aqui? Eita Tá rolando uma briga Vamos lá Toma flechada Trouxa Vamos vir pra cá Pra pegar os que tão lá no fundo Né Eu não tô precisando Usar skill As batalhas Tão tão caóticas Eita Cara O sacerdote Dos caras Deu uma skill Em área ali O porradão Que o sacerdote Deles deu Deu um dano Ferrado aqui Nos inimigos Olha Dá pra charjar Toma Vamos vir pra cá Pra perto Sem se preocupar Em ruxar Acho que eu vou Ruxar Na moral Vamos ruxar Até aquele arqueiro Ali E matar ele Vamos lá Ih Tem um mago Ali Tem um xamã Que causa Fear nos outros Maluco Aí não Meu amigo Vamos usar Raiva aqui Rage E vamos direto Lá no xamã Com a Amiri Não pode demorar Muito não Senão a gente vai perder Todo o bônus De raiva dela Vou direto Aqui também Deixa esses personagens Aqui matarem Os koboldzinhos E quando a gente Vai no xamã Lá atrás Acredito que eles vão Focar um ao outro Por enquanto Eles vão me ignorar E vão focar um ao outro Nossa Tacou magia Nossa Vamos vir aqui Toda vez que o bichinho Dá um critico Me deixa meio nervoso Ah Bufa Eita Energia negativa Dá um dano em área É fudido Cobol de veterano Morreu Ah Tomou 10 de dano Trouxa Não dá pra andar Por aqui Eu tô preso Vamos lá Eu vou me buffar Eu vou direto pra cá No próximo turno Eu vou dar um porradão E seja lá quem for aqui Deixa eu ver aqui Julgamento Resiliência Proteção Eu acho que eu posso usar os dois Eu não posso? Ou eu posso desmoralizar? Não tem ação Não tem como fazer agora Vai morrer Xamã Vamos vir aqui Droga Maldito Vamos vir aqui Droga Tô errando tudo Tá certo O bicho Parece que eu tô acertando Os bichinhos Né? Quando eles apanham Boa Lindsay Tá acertando aqui O que que ele fez aqui? Parou o bicho no tempo Mano Esses bichos são muito fortes Esses mates E aí Matou Sneak ataque Eles paralisaram o bicho aqui O bicho tá paralisado Caramba É muito dano Vamos lá Minha nobre Assassina Guerreira Acho que aqui dá pra bater nos dois Não dá? Toma Deu fear no bicho Vamos lá Morreu Caramba A mordida errou Então é assim que a mordida funciona Bem forte Ah Errou o Xamã Morreu ali O Xamã tomou a oportunidade Strike Morreu Acelera todo mundo Tá no maxi Será que acerta? Miss Ah É menos mal Estunou o bicho Caramba mano Esses mates São muitos Ardilosos Acho que ambos os mates E os kobolds São truculentes Quer dizer Tem habilidades meio escrotas Vamos vir pra cá Bater nas costas Essa habilidade faz o que exatamente? Ela aumenta a sorte De bater com a arma Legal Morreu Se ela aumenta a nossa sorte Ela provavelmente aumenta a chance de acerto Nossa Caiu muita coisa dos kobolds Cara A party A party ficou pesada De tanto carregar item Ahn Acho que eu vou jogar fora Isso aqui Talvez eu tenha que jogar Umas armaduras Fuera Deixa eu ver O que que é mais pesado Aqui 15 Dropa Pera aí Dropa Vou dropar tudo Que for roupa Dropa Tem essa questão Também né A party Fica pesada E a gente Fica com dificuldade De atacar Vou jogar tudo Que foi Essas lanças Tá ruim aqui Dropa Nossa É muita coisa Cara Essas espadas Velha Joga fora Também Elas são levinhas Mas joga Eu queria deixar A party Meio leve Mas não vai rolar A party Vai ficar sempre pesada Tem uns itens Aqui que a gente Podia vender O que que é isso aqui Fragmento Isso aqui eu peguei Lá na tumba Esse fragmento De colar Aqui Subir a colina O que que é isso aqui Climb the hill Ah tem uns lugares Pra gente olhar Aqui mano Joguei os itens Fora Vamos vincar Pra baixo Que bichos São esses Do nada Começou um combate Eu errei Bateu na escama Do bicho Não sei se eu Buffo o Blaze Em geral Vamos só passar o turno E rezar Pra não morrer Aqui Vamos pra cá Amiri Vamos vincar Pra frente Tomou Flechada Cara Esse bicho Parece forte Deixa eu correr Pra cá Pro fundo Tá dando Aquele medinho Eita Errou Será que eu acerto? Toma Tem bastante vida Morreu Tomou 10 de dano Seguido Do que adianta Ter bastante vida Se você toma 10 de dano Seguido Vem pra cá Se passar Passar aqui Pelo meio Vai apanhar Vamos lá Toma 9 Opa Opa Tem uns bracinhos Mano Eu pensei Que fosse Só uma serpente Ele tem uns bracinhos Pequenininhos Ó Vamos vim pra cá Morra Morra Ele tem pouca chance De desviar Isso já é um bom sinal Pra nós Morre Ah Nojento Errou 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 Caramba Mano Ela tanca muito Eu nunca mais vou xingar Essa personagem Por ela errar Todos os ataques Ela tanca tão bem Os inimigos Ahn Agat Caiu um amuleto Bom aqui pra gente Opa Mais uma moeda Tem várias moedinhas Escondidas pelo mapa Pra gente achar Ahn Uns itenzinhos estranhos Aqui Olha isso Ahn Uma Uma carta Ahn Vamos ler Nossa é muito grande Cara Eu vou ler Mesmo assim Ahn Meu querido Kenneth Palmer Ahn Com seu desejo De perseguir Uma nova missão Arqueológica Em mente Eu passei Algumas horas Na minha biblioteca Hoje E identifiquei O local Valioso Da sua pesquisa A noroeste Das partes Dos reinos Dos rios Do nosso Dos reinos Dos rios Reinos fluviais Está uma região Chamada de Stolen lands Muitas antiguidades Podem ser encontradas Em tais lugares Não há dúvida De que Pesquisa inquisitiva Seria uma maneira De achar velhas moedas Culturas Remanescentes De culturas Significantes Antigas E até pedaços De artefato Que podem ser restaurados Naturalmente Você vai precisar Dos serviços De um especialista Para avaliar Os seus Achados Durante suas viagens Você Durante suas viagens Eu não duvido De suas habilidades Para recrutar Tais especialistas Assim que você chegar Nas terras roubadas Tal contato Pode ser tipicamente Feito em cidades Ou assentamentos Você não vai querer Que sua jornada Fique cheio de itens Em sua jornada De coisa Ou fique Escanteado De lugares Valiosos Afinal de contas Afinal de contas Depois que você sair É minha obrigação Te avisar Que esse lugar É indomável E pode ser perigoso Não tenha cuidado Só com bandidos E monstros Mas também com Pântanos Impossíveis de passar E Planícies abertas Se decidir visitar Stolenlands Eu 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 indico fortemente Que você Cannot Contrate um profissional Um guia E melhor ainda Guardas É aconselhável Tomar precaução Eu deveria apreciar O seu retorno Com muitas curiosidades Para mim Assim como Um token Da nossa amizade Seu amigo Agnet Bregan Caramba Bom Seja lá quem for O amigo Essa foi a última vez Ah lá Um fragmento de colar Uma flecha quebrada Olha A gente catou uns itenzinhos aqui Importantes Para essa parte da história Aqui né Vamos salvar Para cá Para baixo A gente não tem mais nada Eu vou explorar o mapa sim Ei Ei Sapo Meu amigo Um sapo Um ganso Olha que bonitinho Um sapo venenoso Cara Mó sapão Caramba Caramba Olha esse bicho Errou Trouxa Errou Trouxa Vamos lá Vamos ter que ir para cima do sapo Impressão minha Não vou nem bufar aqui Vamos lá Ele parece ser fraco A impressão que dá Não dá para dar Daisy no sapo Boa Vamos finalizar esse sapo aqui Rapidão Acho que dá para matar ele bem rápido A gente está com Bônus de sneak ataque Vamos vir aqui no meio Pronto Agora ele não pode atacar a mulher pelas costas Explodiu o sapo velho Caralho Maldito sapo Por que que deu errado? Por que que eu errei aqui? Armor class Destreza Armadura natural E também tenho Eu tenho menos ataque bônus Por causa do peso Né Pensei que o sapo Tivesse algum bônus Né Além da armadura Ah lá Morreu o sapo Caramba Só XP Tem nada para cá não? Uma Olha Uma árvore Olha Vários itens cara Colar Passar pelo tronco Ai droga Falhou na checagem de mobilidade aqui Falhou na checagem aqui Não sei se vale a pena Tentar subir aqui não Cara Será que vale a pena? Eu não quero falhar de novo não Vamos subir Vamos ir para aquela outra direção Aqui em cima Que eu posso Acho que eu posso subir aqui Por aqui né Não preciso subir por ali Eita Vários kobolds Vambora Errou trouxa Vem anãozinho Toma Morreu Na cara Foi Na fuça Não dá para atirá-la não? Acho que de baixo para cima Não dá para atirá-la não Deixa eu ver aqui Ih não dá não Ué por que a Lindsay não está atacando? Estranho Por que a Lindsay não está atacando doido? Quebrou a arma dela? Não faz sentido Ah ela poderia usar um arco né Não ela não usa não Por que a Lindsay não está atacando? Ah agora atacou Nossa estava bugado o tooltip dela Estava mostrando cura ao invés de ataque Toma Trouxa Vem para cá Ai errei tudo Morreu Explodiu o bicho Mais uma batalha Mais uma batalha Vamos vir para perto aqui Deixa eu curar os caras aqui No próximo turno né Acho que eu vou ficar esperando aqui Vamos passar Eu vou dar bless em geral? Acho que não vale a pena não Vamos dar lion hands na mulher aqui Pronto Nossa curou um só Sacanagem Vamos dar no Cura no maluco aqui Pronto Acho que não dá para recarregar essas varinhas né Uma vez que acabar a carga Já era a varinha Tem até a metade do caminho aqui Ahn Até a metade aqui Será que dava dar fear em alguém? Funcionou Desmoralizei ele com persuasão Essas habilidades tem que ter persuasão para funcionar Mas funciona que uma beleza em bichinho pequeno né Esses bichinhos pequenininhos eles são Muito fáceis de desmoralizar Toma flechada Um de dano Caramba por que eu só dei um de dano com a Lindsay Ah porque ela deu piercing armor e ele não tem Ele tem uma armadura de couro né Provavelmente Vamos vir para cá Errou trouxa Toma maluca Essa mulher é muito forte cara Errou de novo Vamos lá Amiri Errou Nossa senhora Filha da mãe Tacou fogo no grupo Tacou fogo no próprio amiguinho dele cara Safado Tacou fogo no amiguinho Ahn Deixa eu usar isso aqui Ah lá Deixei os reflexos deles Deixei eles meio zoado aqui Por causa da graxa Eu vou cair Boa Consegui me safar De cair na graxa ali Se tentar andar Vai apanhar ali Tentou andar Vai apanhar Quem tem mobilidade Não cai nisso aí Quem tem mobilidade Tá tranquilo Nossa Tacou fogo Aí não dá né Boa morreu Mas eu não posso ficar aqui não Esse bicho vai ficar me tacando coisa Vamos tentar atacar a Deised nele Tentar prejudicar a mira dele Sei lá Funcionou? Não Que isso? A mulher tropeçou A outra também? Ah não Ah mano Vamos atrás a mira Ah mano Deu miss Não acredito Cara Ah eu fiz isso Cara Ahn Fui eu que fiz isso Cara Eu sabotei meu próprio grupo Vamos ver se eu mato Maldito xamã Maldito xamã Levanta Levantou Não matou não Ah o outro caiu ali A outra caiu também Ah não Caiu também o bicho Tá todo mundo caindo no chão Tá todo mundo caindo Tá todo mundo caindo na graxa Matei Matei o bicho Tá todo mundo caindo galera Todo mundo tropeçando na graxa Caiu de novo Ah o bicho morreu agora Caramba Que loucura velho Ah muito foda Muito foda Muito foda Vamos pegar os dinheirinhos aqui Que poção é essa que eu peguei? Ah essa poção é de que? Vai cadê? Poção de deixar uma pessoa pequena Reduce person Legal Não sei se eu vou usar não Usa a cura aqui Coloca umas poções aqui Equipa Ah Poção de restauração Um pouquinho Acho que tá bom aqui né Não preciso ficar equipando mais nada Ah Isso é entrada Pra mina Recentemente limpa De kobolds Vamos descer e ver O que que tem aqui De kobolds Tem dinheiro cara Tesouros Será que aqui dentro Vai ter bagunça? Vamos salvar Eu não quero ser prejudicado Ah Eu tô pensando Será que aqui dentro É um caminho que tá aqui? Em due time Ah Troféus deixados em old Sica amor Olha Não vou pegar nada não Eita Tá tudo escuro Aqui dentro hein Não sei se vocês estão vendo Tá tudo escuro aqui Vamos atrair os kobolds Pra cima da gente aqui Essa personagem tem uma lanterna Eu vou vir aqui pro meio Eles tem uma iniciativa maior Do que a nossa Porque eles estão no escuro Mas a gente consegue matar eles Opa Eles vão ter que mirar na mulher agora né Vai todo mundo apanhar pra ela Vai lá Amiri Acaba com todo mundo Amiri Eu vou ativar a parada depois aqui Vamos vir aqui Ah Eu acho que eu posso dar um debuff Nos bichos aqui Tipo Dazed Funcionou Haha No xamã Sabotei logo o canhão dele de vidro Nossa Deu crítico Ah Não sei se vale a pena vir aqui Acho que vale a pena Eu não ando muito O melaco Acho que é melhor vir aqui e bater Nossa senhora Só erra essa mulher né Complicado Toma Porrada de foice na cara O xamã não fez nada Toma Eu não vou nem ativar o bônus de raiva aqui Vai ser meio que inútil pra mim Será que dá pra dar daise no kobold de novo? Ah Ele não funcionou Se funcionasse Era menos um turno pro bicho ali Correu Boa Uma porrada só Uma porrada só do paladino Ótimo Porra xamã Ah Xamã que não apanha Pureza Tem uma habilidade que eu ativo Que me impede Vou ativar isso aqui Pronto Isso aqui me impede de tomar dano elemental Se eu não me engano Frio Várias paradas Vamos ativar isso aqui Vamos lá Ai maldito Caramba Só é um cara É foda né É foda Deixa eu ver aqui Dá pra botar ele pra ficar rindo no chão? Vamos ver Hum Uai 14 de 14 não pegou Porque o xamã tem bônus de will Caramba mano Deu 14 de 14 mas não pegou no xamã Safadeza Tanta safadeza no mundo Meu Eu não acerto Eu só queria acertar uma porrada Cara Mano Eu queria Eu não acerto Cara Boa 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 Ela acertou e errou ao mesmo tempo Boa Ela acertou um e errou o outro Caramba Ahn Vamos lá Pronto Dei days naquele ali Se ferrou Não vai mais atacar Se tentar andar vai apanhar Vamos bater nesse aqui Morreu, ótimo Só o Melaco pra matar os outros Porque essas mulheres tudo erram Meu Deus do céu, cara Eu vi alguma coisa escondida aqui Parece que a personagem falou que ela viu algo aqui Pronto Bastante dano Mano, esse cara fica tacando Míssel mágico em mim 13 de... Ah, meu Deus do céu, cara Vamos dar um grito ali Não matou, cara Complicado não matar o cara, né Leiam o rei da mulher Dois só de cura Meu, como que não mata, cara? Não matou aqui também, não Ah, derrubou a mulher no chão Que xamã, filha da puta Não acerta Que isso, cara? Atira aqui em cima Não acerta também Ninguém acerta ninguém, cara É uma briga de cego Tá todo mundo cego Tá todo mundo bêbado Mata aqui Boa, explodiu o cara Desgraçado Caralho Ninguém acerta ninguém Boa, matou aqui também Meu Tudo bêbado, cara Todo mundo bêbado Todo mundo bêbado Cura a mulher aqui Com a varinha Pronto Curei todo mundo Vou curar a Barbarian Tem um tesouro Tem um tesouro aqui, cara Era isso que a mulher descobriu No meio do combate Foi um tesouro escondido Vamos descer mais um pouquinho aqui Opa, trap Vamos lá Aê Vai na frente, Lindsay Mais uma Vamos lá Vai na frente Mais uma Tá vindo bem na Bem em cima Trap, não tá? Ah lá, mano Ah não Trap Triggered Tá de sacanagem, né? Flecha Ácida Nossa Que dano alto, cara Vão dando bem alto Não foi? Vou me curar aqui Você tá louco Ah, tô descendo Nossa, eu tô descendo Muito aqui Quebra tudo Quebra o que agora? Ahn? Nossa jornada na dungeon Misteriosa Nos Nos traz A reviravoltas Nos levou para uma mina Antiga retorcida Um grande alçapão No chão Bloqueia nosso caminho Os painéis estão Meio abertos Estão Rangendo com raiva Ameaçando A jogar aventureiros No abismo Abaixo Eu me estiquei Pela parede E fiz o impossível Para andar Pela armadilha Ahn Nós vimos um kobold Quando demos a volta Sentado no chão Do lado da alavanca O kobold estava segurando A cabeça Uma A cabeça nas mãos dele Mas nos sentindo Ele pulou Pare Você Vai cair Todos vão cair Ahn Ele ficou Agorando a gente E lamentando Ahn A passagem Lamentando Que a gente ia cair Lamentando É Jogando lamúrias Na gente Olha Ahn Eu tentei mexer Atrapalhar as portas Para ela não abrir Vamos lá Falhou Fudeu Por mais que Eu tinha 14 Falhou né Por mais que Odiássemos admitir O design dos kobolds Era bom E provou ser demais Para nós Depois de tentar Atrapalhar a porta De abrir Ouvimos um terrível barulho E caímos nas trevas Puta que pariu Falhou Simplesmente Falhou Nossa senhora mano Eu simplesmente caí Nas profundezas Do lugar aqui Ahn Vou pegar tudo Que tem aqui Cara Falhou feio né Porque tipo assim Eu estou desativando Todas as armadilhas Há um tempão Aí do nada Falha A nossa A nossa Tentativa aqui De Abrir buraco Bom galera Acho que eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente explora Essas Essas Old Sikamur Depths Essas profundezas De Old Sikamur Eu gostei pra caramba Desse episódio Foi bom Foi episódio bom E a gente se vê depois Mano Fui E aí